Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e temos aqui as sugestões dadas por Luzes Falips, Baobau e The King Pneu que sugeriram aí pra que eu desenhasse o Chama do Ben 10, que é talvez, acho que o alienígena mais clássico na minha cabeça. Eu não sei se ele é o primeiro que é apresentado, eu não sei porquê. Pra mim ele é muito clássico, assim, eu sempre tive ele como, assim, top 3. Top 3, alienígenas do Ben 10, velho. E eu tenho algum problema com o design dele na minha cabeça, porque eu tenho duas visões desse personagem. A primeira, ele é, tipo, só um homem de magma, assim, com partes mais, é, de lava funcionando e outras mais escuras. E uma cabeça de fósforo aceso. E outro, eu tenho uma visão que ele tem umas partes meio vegetais, meio verdes. E aí, provavelmente, é a minha cabeça misturando temporadas diferentes do desenho, né? Mas eu acho que eu vou tentar, de novo, fazer a versão mais clássica que eu puder na minha cabeça. A não ser que a que eu fizer fique mais parecida com outra aí. Eu vou, eu vou... Esse quadro aqui eu faço o que eu quiser. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero é a estrutura do corpo. A gente vai fazer, de novo, o personagem em pé numa pose bem tranquila. Só pra gente focar no design e depois conseguir fazer aquelas correções, né? E vamos tentar acertar as cores também. Eu lembro desse personagem do Chama. Eu lembro dele meio assim, ó. Sabe, meio com um quadril meio pra frente. Pode ser que não seja o caso, mas... Eu lembro desse quadril meio pra frente. Na verdade, essa é uma relação aí que eu tive uns apontamentos muito legais recentemente. de outros profissionais aí do mercado falando sobre essa ideia de... Pô, qual que é a parte do personagem que tá mais à frente, né? É a cabeça? É o tórax? É o quadril? E o que que se indica sobre o personagem, né? Eu achei que é uma reflexão assim que eu não tive há muito tempo. Vamos lá então, ó. Eu lembro que ele tinha, sei lá, uns pezões assim bem grandes, sabe? Um negócio meio astrobói assim no pé. Ou não, né? Ou não. Mas eu acho que ele tinha um design assim bem magro, né? Bem atlético assim. E se eu não me engano também, mãozonas eram aquelas mãozonas assim grandes com poucos dedos, né? Alguma coisa assim. Vamos fazer essa mãozinha aqui mais pra cima? Porque é o clássico das poses de boneco, né? Essa mãozinha aqui. E vamos fazer ela, sei lá, abertinha assim, ó. Nossa, ficou parecendo a mão do Stitch, né? Do Lilo Stitch. Que é um personagem só, né? Pô, a gente tem aí... A gente podia desenhar a fusão do Lilo Stitch. Por que que eu tô pensando em Fullmetal Alchemist agora? Hã? Socorro! Bom, vamos de volta aqui pro... Né? Ah, certo. Uma mãozona. Eu fiz uma bola no meio da mão dele, mas eu não sei se isso existe ou não. E ele tem... Ele tem uma cabeça de fósforo, né? Eu não sei o que eu tinha. É, ele tem uma cabeça de fogo. Ah lá! A cabeça de Brush Rush, né? Ele tem uma cabeça de fogo? Ele tem uma cabeça de fogo. Ele tem uma cabeça de fogo. Eu lembro que ele tinha, tipo, sei lá, os olhos meio redondos, assim. E uma cara de homem de ferro. Eu não sei, sabe? Será que ele tinha uma máscara? E essa máscara ficava, tipo, na frente do fogo? Acho que eu tô viajando. A gente tem que escolher um lugar pra colocar o negocinho do Omnitrix. Eu acho que eu vou colocar... Ou vai ser, tipo, aqui no peito ou no meio do peito. Eu vou botar no meio do peito. Vou botar no meio do peito. Puxa vida, gente. É tipo isso que tem na minha cabeça aqui. Acho que a cintura dá um pouco pra frente demais. Vamos botar um Liquify aqui. Vamos tentar diminuir um pouquinho essa... Tem vezes que eu preciso usar um Liquify justamente pra fazer essa espinha ter um pouco mais de curvatura. Mas hoje eu tô sentindo que é o oposto. A gente precisa pegar esse daqui assim, ó. E fazer um pouco disso, ó. E... Ok. Eu acho que tá melhor. Tipo assim. Aí, ó. Ok. Já me deu uma tranquilizada aqui. Ele tá muito rebolante. Certo. Certo, certo, certo. Ahn... Outra coisa que eu lembro dessa ideia do design dele no meu cérebro é esse, tipo... Essas placas de magma, né? Que tem, tipo... De lava já resfriada. Criam esses padrões aqui. Assim, como se fossem uns... Né? Uns... Uns cantinhos acesos de lava dentro dele. Que eu imagino poderiam seguir alguma estrutura aqui, assim, né? Eu acho que faz sentido que a mão dele fosse o magma... O magma descoberto, assim mesmo, né? Sem... Sem essas... Essas barreiras. Um negócio desse jeito. Eu... Ó, isso aqui é o melhor. É o melhor que vai ter hoje, gente. É o melhor que teria em qualquer dia, na verdade, né? As cores... Eu não sei por que eu tô sentindo que eu vou me lascar com as cores. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Vou fingir que eu sei o que tá acontecendo aqui, gente. Continuar fazendo design. Vocês tão vendo aqui o design completamente proposital, né? Muito bem pensado e refletido. E os olhos dele... Essa cara dele... Eu gosto dessa ideia, tipo, da cara dele ser, tipo, uma máscara. E o cabelo dele, assim, ser esse... Essa coisa aqui, né? Deixa eu diminuir ele só um pouquinho pra ele caber aqui na nossa tela. Um 100%. Pô, e aqui também eu vou pegar esse dedo, ó. Eu vou colocar aqui. Nossa, gente! Tem um negócio nesse dedo... Esse dedo da mão que fica, tipo, dentro do shape da mão aqui, assim, ó. Ó, ó. Tá vendo isso? Hum... Eu acho que funciona tão bem, às vezes. Tá, o rosto. O rosto dele. Eu vou fazer esse poker face dele aqui, ó. Só que com o olho mais viradinho. Pô, tá fazendo sentido. E a boca... Ele não tem nariz, né? Não, não tem. Tem qualquer cor do rosto dele. Ou ficou modo mal? Será que ele é calvo? Não faço ideia, gente. Não faço ideia. É isso, é isso. É o que tem. Vamos passar uma linha final nisso daqui, ó. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Esse pedacinho eu vou acelerar. Você me vê já, já. Pronto, temos aqui alguma linha funcionando pra gente refinar algumas dessas decisões de design aqui. Vamos botar uma cor nesse cara. A primeira coisa que eu vou fazer é varinha mágica. Seleciona a parte de fora do nosso personagem. Ctrl Shift E inverte a seleção. Que maravilha. Selecionar, modificar, contrair em dois pixels. Só pra ficar dentro da linha. Pega uma cor base qualquer. Só pra gente ter o shape estabelecido. Cria uma clipping mask por cima aqui numa outra camada. E vamos começar a colocar cores uma por vez aqui. Só pra gente saber o que tá acontecendo. Eu acho que a boa parte do corpinho dele vai ser um tom de amarelo de alguma coisa, né? Porque ele tá pegando fogo e tal e tudo mais. Então, talvez aqui todas essas partes... O meio dele, né? Talvez um pouco mais acalorado, mais quente aqui, assim. Eu fico pensando nisso aqui. A trabalheira do... Que isso não vai dar pra quem for colorir na animação, né? Uma coisa que eu tava pensando também, né? Aqui os contornos dele. Se eu fosse fazer esse desenho pra uma ilustração, alguma coisa assim. Eu ia pensar em criar sobreposições que fogem a silhueta, né? Então, essa aqui é uma placa no ombro dele. Eu gostaria de fazê-la, tipo, saindo dessa silhueta, né? Dando esse contorno extra. Mas eu fico pensando. Talvez no design da animação isso não seja o caso. Porque complica bastante. Então... Ou talvez seja, né? Vai saber. Mas eu faria assim. Eu tô achando engraçado. Porque na minha cabeça ele teria os olhos claros, né? Então o rosto dele vai ser escuro? Vai ser uma mascrinha? Eu não faço... Gente... Ai, ai. Como é que pode esse... Ao mesmo tempo que na minha cabeça é um dos designs mais clássicos. Você acha o que eu mais tô penando. Eu não lembro de ter... Assim, lógico. Eu tô... Eu sinto que tá no caminho mais ou menos. De novo, com aquilo que a gente falou sobre a silhueta do personagem. A postura, as proporções dele. Eu acho que tão mais ou menos no lugar. Só que agora esses detalhes aqui. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Pô, eu tô pensando aqui em uma outra forma da gente ganhar um tempo. Vamos ver se a gente consegue selecionar com a varinha mágica. Só esses blocos aqui que eu quero colorir com um tom mais escuro. A minha line tá bem fechadinha. Eu acho que tem como, hein? Olha, até aqui eu achei que não ia dar, foi. Tá, alguma coisa não deu certo aqui. Eu não sei nem o que foi, mas eu já consegui resolver. Beleza. Acho que só esse pedacinho aqui do braço, ó. Que maravilha. E em tese a cara dele também, né? Essa parte aqui da carinha dele. Eu nem sei se ele tem uma mascarinha assim, mano. E bota a cor. Tem algo errado. Ok. 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 Eu tô achando interessante. Vamos... A gente tem que expandir essa seleção. Então vamos aqui. Expandir em 3 pixels. Ótimo. A gente bota essa camada aqui. Plau. Tem algo errado. Algo certo. Algo de errado não está certo. Vamos colocar o verde do Omnitrix aqui no peito. Só pra gente saber do que se trata. Caramba, gente. Pera aí. O que que tá... Será que isso daqui é vermelho, então? Ok. Ok, 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 ok. Eu sinto que tá mais parecido. Eu só não tô com muita certeza se o rosto dele era escuro ou era claro. Pô, ele ficou mó legal assim, né? Parecendo um fósforo. Pô, eu queria que fosse assim o design dele. Eu não sei. Eu não sei se eu tô... Se eu tô maluco da cabeça. Gente, será? Tem alguma chance do design ser assim? Eu... Eu... Bom... Fazer o quê? É o... Esse quadro aqui, gente. O quadro aqui, ele é o que é, sabe? Então, ele... O que que é que aconteça aqui é o que vai acontecer. Tá, calma. Esse pé aqui ficou horroroso, mas... Vocês me desculpem. Esse... Esse... É o... É o melhor que eu consigo agora. Eu não vou conseguir lembrar mais do que isso. Eu... Eu realmente não sei se é assim o design dele ou não. Eu vou só dar uma eliminada aqui, ó. Nessa borda aqui. Beleza. Gente, é... É isso. Eu vou deixar assim. E eu vou pesquisar. As referências e a gente... Ai, ai, ai. E a gente vai ver se deu certo ou não. Várias imag... Ok. Ok. Pô, ele é calvo. Ele é calvo. Ah, e o rosto dele é mesmo separado em duas partes. Putz, eu tava tão próximo. Eu tava tão próximo. Tá, só que eu tô vendo um milhão de versões do personagem. Eu não faço ideia qual que é a primeira. Vamos só achar aqui uma que seja a do começo. Olha só. Ok. Eu tô muito feliz com algumas coisas. Eu... Eu lembro que tinha esse padrão assimétrico pelo personagem. O fato de que os pés e as mãos não tem, né? Nenhuma casquinha ou crosta. Agora, eu não lembrava desse shape no pescoço dele, né? Ele tem essa parte super recheada aqui. E a cara... Eu tô feliz que eu não tava muito longe na ideia de ser uma máscara e tal. E várias vezes durante o processo eu tentei... Eu tentei... Vocês viram, né? Que eu cheguei a dividir a cara dele no meio, né? Essa parte da boca aí do maxilar. Mas eu achei que ficou meio medonho demais. Eu falei... Não, isso não vai ser assim. E eu cheguei a colocar até a calvície dele ali, né? Aquela entradinha ali. Ah, mas eu tava tão perto, porém tão longe ao mesmo tempo. Vamos fazer uns ajustes. Pior que é, ó. Tem algumas partes dessa madura dele aqui que sobressai. Que dá pra ver a diferença na altura, sim. Eles fizeram realmente desse jeito. Gente, eu simplesmente vou desenhar por cima desse. Eu não vou nem tentar ajustar desenhando assim. Eu vou tentar manter só a mesma pose. E a gente vai comentando sobre todas as diferenças aqui no design. Primeira coisa que eu tô sentindo. Que eu acho que dá pra gente comentar. É que a perna dele não é... Não tem o mesmo esquema, né? De ficar cada vez mais largo como o braço, né? O braço faz isso de forma meio que independente. Então se eu fosse reestruturar essa anatomia dele. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. É esse esquema aqui. Aqui na pernica dele, ele começa a ter esse pezinho bem mais fininho. E é um pé... É um pé, sinceramente, muito maluco, né? Que tem um dedo aqui assim, meio... Dois dedos só. E a parte de trás parece que tem um puxadinho aqui assim, né? Muito interessante. É um design bem legal. E essa outra perna aqui vai ter algo parecido. Então vamos fazer um negócio mais ou menos desse jeito aqui assim. Então é mais ou menos isso que eu tô vendo aqui. Pô, ele tem um pouquinho de jogo de cintura mesmo aqui pra frente, né? Dá pra ver que tem ali, tá? Tem a ver com o boneco. Maravilha. Ele tem sim uma placona bem grande aqui no ombro, né? Que dá pra ver o volume dela fazendo esse contorno. E esse esquema todo aqui no pescoço, né? Que acho que é onde eu mais errei, sinceramente. Eu não lembrei desse pedaço aqui do design. Acho que... E que diferença que ele faz, né? Ele deixa de ser... Sei lá, ele fica parecendo um mascote de... De empresa de fósforo. E agora ele fica parecendo... Pô, não, não. Um etezão, um personagem, alguma coisa. A quantidade de dedos e o formato dos dedos eu sinto que tava até que próximo. Só que... Só que os meus dedos aqui tão meio curtinhos demais, né? Os dedos do personagem em si são um pouquinho mais largos. É... Um pouquinho mais compridos, na verdade. E vamos lá, ó. Aqui a parte do peitoral dele, né? A gente tem esse shape aqui, mais ou menos. Que é o que segura o Omnitrix, que não é verde. Eu nunca sei quando esse negócio é verde ou não é, gente. Pelo amor de Deus. Parece que eu nunca aprendo. Maravilha. E aí, o outro shape principal dele é esse que faz aqui esse outro formato. E é legal porque não são tantas peças, né? Eu fiz o meu com muitas... Especialmente aqui no tronco dele. Ele tem peças demais até, né? Eu acho. Com muitas divisões, assim. É... Com menos variação aqui pra cá. Aí tem o joelhinho dele. Vai dividindo aqui. Aqui começa a ficar com menos partezinhas em evidência, né? Não é o melhor redesenho que eu faço em cima de um desses. Mas tô aprendendo. Tô aprendendo. Engraçado, ele tem o tronco muito comprido mesmo, né? Certo. Aí tem um Mookzinho. Mook. Maravilha. Um braço bem largo até, né? E aí tem essa outra parte aqui do design. Pô, legal que ali no model sheet também, né? A gente consegue ver essa tensão pra fazer essa curva vindo aqui pra cá, né? E apesar de ter esses outros shapezinhos cortando aqui, ele ainda é um formato muito bem pensado. É... E aí os dedos dele são bem compridos e... Bem compridos e estranhos. Eu acho esse dedo muito esquisito, mas não tem problema. Fica legal demais nele. E aqui essa parte da mão dele. Eu gostei muito que... Aqui eu realmente tô surpreso, assim. O quanto que lembrou essa solução das mãos, né? Acho que é a parte que eu mais acertei, talvez. Pô, eu só não tô curtindo... Acho que o pé dele tá muito grande, porque eu tô tentando manter o pé gigante que eu fiz ali. Vamos jogar um migué aqui, ó. Pra diminuir esse pé. Fazer o mesmo com esse outro pé daqui. E aí a gente consegue afinar e muito essa panturrilha dele aqui. Acho que essa perna toda tem que ser um pouquinho mais comprida. Tá vendo? Eu vou até colocar esse pé bem de lado aqui, assim. Pra ver se me ajuda a fazer esse shape. E esse aqui vamos colocar bem de frente, aqui, assim. Até, ó. Vamos pegar aqui, assim, ó. E maravilha. A mãozona aqui tá de pé aqui, que eu fiz também. Eu vou tentar perceber aqui o que dá pra arrumar no design. Pô, eu acho até que funciona do jeito que eu fiz. Talvez se os dedos fossem bem mais compridos, a gente já teria um design mais fiel. Com relação a essa parte aqui, também acho que tá funcionando. E aí é só essa tensão aqui pro shape ser mais quebradinho. E um pouco mais de ombro, né? Ele tem muito mais ombro aqui, ó. Pô, muito mais heróico. E eu acho que esse shape aqui também pode ser um pouco mais valorizado. Ok, ok. Tô sentindo a diferença. E o rosto dele? Vamos lá. Ele tem a calvície. Cara, é muito... Lembra muito aquele designinho do Homem de Ferro mesmo, né? Eu não tava viajando, não. Só que ele tem um shape muito mais interessante aqui pra esse rosto, né? Tem uma... Não é só uma elipse que nem eu fiz. Tem algo bem mais interessante rodando aqui. A curvatura dos olhos, né? O ângulo dos olhos pra dentro. Eu consegui acertar. Tô aqui arrumando meus troféus, né, gente? Esse risquinho no olho. Interessante. Eu acho que complementa esse design que isso daqui é uma máscara vazada, né? Apesar que eu acho que ele mexe e abre essa boca. Então, que sentido isso tem? Eu não sei muito bem. E aqui, olha, a mesma coisa. Nossa, interessante, né? Um design inteiro feito de elipses e pequenos cortes, né? De linhas retas aqui que tão acontecendo. E o cabelo dele de fogo, né? É muito menos fixo que nem eu tinha feito ali. Um negócio mais assim, né? Eu acho que dá até pra fazer um pouco melhor isso. Porque pelo jeito... Pelo menos o sentido do cabelo eu acho que tá... Eu acho que tá certo ali no meu original. Vamos ver se é isso? É tipo isso. Acho que é aqui mais assim, talvez? Pegar mais esse shape. Vamos só... Parece que eu fiz o Pokémon antes de digievoluir, sabe? Nossa, eu misturei tudo agora também. Ai, meu Deus. Certo. Muito bom. Vamos colocar aqui esses pedacinhos que tem aqui na perna dele. Beleza, beleza. Um pouco maior, um pouco mais comprido o nosso personagem. Vamos dar uma reduzida aqui nos dois, só pra eles caberem na tela. Ao mesmo tempo. Vamos igualar a altura do pé. Caramba, hein? É... E vamos colocar uma cor nova nele aqui, só pra gente entender realmente tudo que tá rolando. Vamos lá. Uma coisa que eu percebi é que eu acertei que tinha, assim, um certo gradiente, né? E que os olhos dele eram bem claros, assim. Mas, pelo jeito, esse gradiente acontece, talvez, principalmente e unicamente só aqui na cabeça dele. É... O resto do corpo dele realmente tem esse tom. O tom de vermelho aqui, eu acho que eu acertei muito bem até. Vamos fazer de novo aquele esquema de selecionar as partes. E expandir a seleção pra gente conseguir fazer tudo aqui funcionar. Certo. Algumas outras aqui eu vou selecionar na mão mesmo. Perda-dian-dian-dian. Perda-dian. Que eu vou selecionar também, porque eu acho que funciona. E a própria cara... A cara dele eu vou selecionar depois. Vamos só expandir essa seleção aqui agora. Nossa! Que diferença, né? Que diferença que faz. Um Omnitrickzinho cinza no meio do peito. Poucas cores, tudo funcionando aqui. E isso daqui é branco. Maravilha! E algo que eu não tinha reparado, eu nem achei que tinha nesse design do Ben 10. Não sei se durante o desenho ele também funciona assim. Mas é que é esse contorno mais claro nas partes de fogo, né? Aí eu acho que talvez os outros elementos tenham um contorno mais escuro normal. Mas essas partes dele que são de fogo, de lava, de magma, de sei lá o quê. Elas são bem mais clarinhas, né? Último ajuste fino, pera-dian-sei-quê. Paraná, paraná, pé fino. Tá aí o nosso... O nosso antes e depois do chama com e sem referências. Puxa vida, hein? Nossa! Esse daqui eu sinto que foi uma lição. Uma lição de moral, assim. Grande, grandiosa. Que design maneiro. Que detalhes que me escaparam, que ajudam demais a consolidar. Eu gostei que a estrutura geral do personagem eu lembrei sem problemas. Eu não tava tão maluco. Os pés eu acho que foi... Acho que o elemento de proporção que mais me ferrou foram os pés, né? Que eles vão afinando e a figura dele fica muito mais corneto. E o ombro dele é bem mais largo, então ele fica um pouco mais heróico. E principalmente esse elemento do pescoço, né? Que é da onde sai toda essa chama ali, né? Humildade. Humildade. Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido mais um desenho de cabeça aqui do Ben 10. Se você tem outro ali, né? Eu não vou me sugerir dessa linhagem clássica aí pra gente tirar todos esses do caminho. Pra gente finalmente aí ter esse elenco todo de redesigns. Quem sabe, uma vez que eu faço desenhando de cabeça mesmo, a gente pode pensar em redesign de verdade. Tipo, trazer novas ideias, trazer novos conceitos. Eu acho que pode ser bem interessante. Eu gostaria muito desse desafio. Mas pra isso, a gente tem que fazer todos esses primeiros. Então recomendo aqui qual que você quer ver no próximo vídeo. E a gente se vê lá então, galera. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau!